E hoje a gente quer entender um pouquinho da sua trajetória. Adriana Hager, escritora, jordanense, né? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Bom, falar do Vila Inglesa é falar um pouco da minha história, do meu bairro, e seguir com essas pesquisas todas para trazer um material para a comunidade e que as pessoas possam conhecer um pouco disso tudo que eu pesquiso e escrevo sobre a nossa cidade. Mas aqui foi palco para muita gente ilustre, né? Teve muita história que aconteceu nesse cenário. Em 1946, 1947, ele termina seu processo de construção e é aberto. E aí a gente tem personalidades brasileiras inúmeras passando por aqui, o Pelé, inclusive, com a seleção brasileira, entre tantos outros. Eles iam treinar aqui. Exatamente. Para qual Copa, você lembra? Em 1962. E foi um trabalho de pesquisa árduo? De quanto tempo? Bom, tratar de pesquisa é tratar de documentos antigos, tratar de fotos antigas, então identificação de locais, as mudanças que houve no prédio, um apartamento que hoje tem um número diferente ou que foi reformado, os documentos que às vezes a gente não sabe de onde eles vieram e tem que seguir com as pesquisas, entrevistas com as pessoas, para juntar tudo isso no material final que retrate essa história toda de uma maneira que fique agradável para o leitor. Mas no Vila Inglesa, a tradição é o chá das cinco, o chá da tarde. E eu acho que a gente está quase nesse horário, o tempo está fechando. Vamos lá para dentro? Vamos! Eu quero te agradecer, foram horas incríveis, entendendo um pouco do seu livro, tudo com muito estilo! Tudo com muito estilo!